Bom dia, meu nome é Edmo Brito Oliveira e diariamente eu estou aqui com conteúdos motivacionais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E vamos para o vídeo de hoje. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu só vou fazer isso se o fulano for comigo. Eu só vou ir lá naquela festa se cicrano me acompanhar. Eu só vou estudar isso se fulano me fizer companhia. Ei, pare com isso. Aprenda a andar sozinho. Porque as pessoas nunca irão esperar você para fazer algo na vida delas. Por que você que está aí do outro lado vai esperar fulano ou cicrano para fazer algo na sua vida? Sendo que aquelas pessoas que você considera amigos ou até mesmo familiares, nunca irão te esperar. Então, se você deseja, se você quer fazer mesmo, vá sozinho, estude, curta, se divirta, faça o que você quiser na sua vida. Mas sozinho, não fique esperando por ninguém, porque ninguém vai esperar você para ser feliz. Ninguém vai ficar a tua espera, marcando a hora para você chegar para fazer isso ou aquilo. Você deve fazer o mesmo. Sempre que você tiver algo no seu coração, faça sozinho. Melhor ainda ninguém saber, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha, ninguém estraga. Por isso mesmo, você quando for lutar, quando for correr atrás de algo para a sua vida, meu amigo, minha amiga, Faça sozinho, porque é sozinho que Deus irá te abençoar. E a bênção também cairá sobre a sua vida. É sobre a sua casa, sobre você, que Deus colocará a bênção. Então, ele não vai dividir a sua bênção com o seu amigo que está ali na festa. Ele não vai dividir a bênção com aquele amigo que você está esperando para fazer algo na sua vida. Então, se você quer realmente essa coisa na sua vida, faça sozinho, lute sozinho, vá caminhar sozinho até que isso aconteça na sua vida. E assim, Deus colocará essa bênção na sua vida. Pare de ficar esperando. Ninguém vai esperar por você para ser abençoado. E você, meu amigo, você quer bênção. Você deseja essa bênção para a sua vida. Pare de esperar. Pare de fazer pelos outros e faça por você. Pois é somente você e Deus. E Deus irá te abençoar a partir do momento que você correr atrás por você. E fazer incidência. Fazer aquilo que você tanto deseja na sua vida é incidência. Deus irá te abençoar. Deus irá mudar a sua vida. Mas a partir do momento que você fizer por você mesmo, sem esperar por ninguém na sua vida. Faça isso e você vai ver grandes bênçãos caindo sobre a sua vida, ok? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser.